Não sei como, porque nós dissemos já muitas vezes que não tive qualquer interesse no meu imobiliário ali, portanto não há razão, porque não é uma aprovação dessa. Qual é o vosso interesse em fazer este aeroporto? Sendo que, e eu vou fazer aqui uma questão, que é, que se saiba, não há direitos de autor para a ideia de um aeroporto. Não têm terrenos lá. Se o local for escolhido, terá de haver um concurso público internacional, os que estão aqui, em nome do quê? Como é que tu, estamos como portugueses, como pessoas da empresa, como é que as áreas que somos, a querer aportar uma solução para o mundo, muito claro que dura 50 anos, estamos a querer aportar uma solução para o país, e creio que, por acaso, ao longo de três anos de trabalho desenvolvemos uma solução de que queremos ser descendentes, e é isso, por exemplo, o que é que a vossa imprensa ganha com isso? É assim, é um campo com um sócio, não, enfim, não. Só um campo portugueses ganham imenso com isso, que o trevo atribuído para uma solução para o país. É um evento com um aeroporto, para que eu promover, de forma fantástica oportunidade, não só a dizer o aumento dos seus próprios negócios, como também a dizer o aumento dos próprios projetos para o país. Foi acreditado no vídeo, por exemplo, estava no vídeo, e isso é baseado em estúdios de pregos de habilidades que nós fizemos, por exemplo, fizemos no burro de prazo, no médio prazo, este é o ponto de uma infraestrutura como esta, que pode gerar, pode acontecer, com 170 mil novos pontos de trabalho, diretos, indiretos e inclusivos. Isso é um campo prático com ofício para o país. Nós só estamos aí focados em apresentar uma solução para trazer uma construção para o país, que é só para o nosso... E depois saia de cena? Bem, no meu caso, pessoalmente, sim, já tenho, estou a fazer isto como um espírito de missão, um espírito de trazer uma construção para o país. Portanto, no meu caso, saia de cena, num projeto como este, vai demorar, foi bem, foi bem uns quantos aninhos. Portanto, eu vou ter aqui, vou ter aqui, vou ter trabalho com muito tempo e, provavelmente, se for esta a última terapia da minha vida, terminarei a minha carreira ativa com um enorme sentido de ver cumprido e com um enorme sentido de utilidade para o país. Há alguém de sentido, no meio político, a entrar neste processo? De maneira nenhuma. Quem me conhece sabe que eu não sou muito dado a esses meios, eu sou um propósito político, eu sou um cidadão, mas sou um pouco dado a isso. E simplesmente sair, como sabe, é sabido que eu termino a minha carreira dos Tecnologias de Informação há 70 anos. Tenho uma paixão, desde jovem, pela aviação comercial e, portanto, há dois anos, começámos a olhar para isto e dizer assim, mas, este país tem um potencial fantástico para a aviação comercial. Portanto, vamos capturador, porque como é que podemos capturador sobre essa potência? Juntámos um grupo de cidadãos, que formámos este núcleo, que chamámos de Marguerle, que é o origem do projeto, depois alargámos o consórcio, fomos para aí agora e eu, sinceramente, acho que entre a felicidade, o trabalho da felicidade, já agora o que temos encontrado, foi fantástica a colaboração entre os autarcas, não posso deixar de dar uma elogia também, pois a representar a Câmara de Sintarém. Portanto, sempre, todos com um espírito de colaboração fantástico, penso que desenvolvemos um projeto que tem um conjunto único entre esses propriedades. Portanto, só para dar dois ou três. Primeiro, isto é um projeto concebido e inscrito a privado. Não tem nenhum custo adicional a infraestruturas públicas de acesso. Pode, junto, poder começar muito rápido, pode começar pequeno, pode ser escalável e dar para a cultura que a Câmara tem nos próximos anos. que faz, que desenvolve coesão territorial. Portanto, é um projeto que não está no litoral, está no centro, mas serve também no litoral. Talvez há 15, todo o oeste é que é politíssimo do aeroporto. E, por fim, é ativo dos espécies ambientais. Foi ativo dos espécies ambientais. Não dizemos em que eu sou para a fotografia, não dizemos em que eu sou para o vídeo ou para a apresentação bonita. Nós, realmente, na procura dos sítios, na procura de outras pistas, nós, de facto, eliminamos muita coisa e mudávamos muita coisa por causa dos espécies ambientais. Um dos espécies ambientais. Portanto, eu agora poderia passar a... Podíamos fazer mais duas perguntas para fazer? Eu queria perguntar-lhe que nota-se aqui um certo elevado grau de confiança na apresentação deste projeto, até mesmo pelos meios que foram investido e que foi investido muito tempo e uma apresentação, realmente, muito completa, em comparação com os outros, que nos tem uma grande distância. Isto significa o quê? Bem, relativamente aos outros, não sei, relativamente a nós, é um trabalho sério. Eu costumo dizer, eu costumo dizer, na fim de todas as coisas que tivemos até agora, que é um projeto construído a partir dos alicerces. Ou seja, há um trabalho muito, muito grande e muito intenso e muito, muito trabalho feito por todo um grupo de pessoas, que são os fundadores do projeto, depois com os nossos parceiros de consórcio e depois, ao longo de 2021 até o princípio de 2022, com um conjunto de consultores e empresas especializadas e na parte modal, inclusive, um facto que foi um trabalho intenso em meses e meses e horas. Mas nota-se que é uma grande aposta que prevê, tem pelo menos essa ambição, apostou para vencer em todos estes países. Eu acho que não vale, eu acho que não precisa estar em sentido estar aqui e ter chegado à avanção metatratégica, se não for, para vencer, seja lá o que vencer significa. Para mim vencer é se este projeto for demonstrado como o projeto que traz mais benefícios para a vida. E isso é o que nós só queremos. Portanto, se não tivermos objeto de sucesso nisso, no dia seguinte, acho que arrumaremos as nossas amaldas e o professor o resto da minha vida. E eu avalam muito. Mas acho que o projeto tem, acho que eu vou aqui provar-nos hoje, porque só a minha primeira apresentação foi 10 minutos. Acho que o projeto tem benefícios bonitos para o país. É que geralmente preferem o meu último. Há um que quer saber, há um que quer saber. Não é que eles querem evitar a velocidade, mas também o que eles preferem é que sejamos nós, cabeça de consórcio, talvez um projeto como aquele ano 500 a assumir o protagonismo do outro. Mas isto não é o que está lindado? Não, é percebido. É percebido e estava ali sendo dado a maldade. Não sou um diretor ou o responsável do grupo PAN. O que é isso? Já agora, já que vou obrigar o plano dele, só posso dizer uma coisa que é deixar um meu giro em caso de ele, com outro parceiro do consórcio durante esta viada, nestes 3 anos de trabalho, porque dizer-lhes, além disso, que foi um ponto que eu sei que nós convidámos, todas as pessoas, com diversas províncias, nós temos a nossa possibilidade com a proposta, mas só por isso, só podemos dizer, fazer elogios à população também, se este projeto for envolvente, e se este projeto for envolvente, e se for escolhido, for envolvente e for a solução para o país, que todos esperamos, eu acho que toda a gente também terá que ficar ali a ter isso. Eu não gostaria de entrar muito por considerações legais, para além de conquistar as pessoas fundamentais, vocês avaliaram? Sim, sim, mas o paciência fica para outra altura, avaliando a própria aliança mental estratégica, tem uma das seis áreas, é a parte legal e, portanto, tudo o que eu quero dizer agora, é tentar a suficiência mais também. E, portanto, o que está escrito na própria produção do Conselho de Ministros, isto é um projeto, em cidade privada, concebido, fora da população. Isto não quer dizer que sejamos nem a contra ninguém, nem a favor de ninguém, total de altura. O que nós queremos é que o projeto, se este projeto, nós acreditamos que este projeto para as notícias fortes, e se for o caso, se todas as pessoas, se todos os stakeholders, todos, todos os decisivos de tesouros, é importante, portanto, a nossa missão. O que é que não revela as empresas que estão envolvidas, se elas estão envolvidas, se as têm, a única que revela é aquela que os que nos convidaram. O aeroporto, custa muito tempo, portanto, para ele ter sustentabilidade o projeto, não revela essas empresas fortes. É assim, cada coisa ao seu tempo, o consórcio que trabalhou ao longo de sete anos do projeto, é um dos grandes programas de transporte, é um dos grandes programas de transporte. Relatamento a tudo o resto é com o futuro, é isso que eu estou a assumindo. E podemos dar, por exemplo, um investimento, portanto, a presença de um projeto muito ambicioso, que pode chegar até aos 3 milhões de passageiros por ano, não estamos a falar de um estilo de tecnologia de milhões de euros, o qual poderá vir a ser, este tempo? O que nós desejamos, e muitas vezes, esse mi-bum para o maior público é, nós acreditamos que a fase 1, que é a minha proposta, que é a minha proposta, que é a minha proposta e que, até uma proposta, até a produção de animais pequenos do que o meu, se fosse necessário, estamos a falar do investimento aproximado e, no meu momento, atualmente temos a assumir para todas as outras partes. Obrigado.